Se liga nessa então Se liga aí É mais ou menos assim ó Pra quem não conhece a DICE Eu vou te apresentar A DICE é disciplina Basta você aguardar De olhar na coisa dos outros Não fortalece em nada Quando a mente não pensa É com a vida que paga E na disciplina Eu deixo pra depois Se liga essa dúvida vinte Porque eu não posso usar dois E tô ficando na onda Sem vacilação Me esteca tão só sapo apurreto Consciência é meu irmão Me esteca tão só sapo apurreto Consciência é meu irmão E o terror O terror de boca é chupetar Não adianta chorar Quando a chapa esquenta Ele perde o colo querendo mamar Terror de boca é chupetar Não adianta chorar Não adianta chorar Quando a chapa esquenta Ele perde o colo querendo mamar Vem mamar Vem mamar Ajoelha você tem que rezar Vem mamar Vem mamar Não adianta chorar Não adianta chorar Não adianta chorar Vem mamar Vem mamar Vem mamar Ajoelha você tem que rezar Vem mamar 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 Vem mamar